Ainda bem que eu freio antes, ó, já era pra ter regaçado o carro ali na guarda de rei, mano Caraca, mano, minhas transições tão absurdas, mano, né, querendo falar não, mas cansarolas, mano E é isso aí, galera, tem coisa mais bacana do que deixar um inscrito realizado aí, né, pessoal Então aí tá o pedido dos crafinteiros, né, ele pediu um Mustang GT Tá aí seu pedido, mano, sendo atendido Tem um Mustangzão lindaço, preparado, eu não sei se o amarelo era do teu gosto, mas como você não definiu cor, né Então eu trouxe a cor amarelada mesmo, tipo meio laranjão assim, saca Laranja de leve, de leve, de leve, de leve, né Mas de toda forma tá aqui, ele tá lindaço, tá ligado Já tá fazendo drift aqui na moral, né Então vamos fazer uns drift bem bacana aqui Quero tirar o máximo desempenho desse carro aqui pra gente curtir ele, né Também prometo que vou tentar trazer o drift bem bacana aí Andei pegando um pouquinho dos macetes aqui com o carro Então já tô bem safo com ele já E essa saída aqui, deixa eu ver como é que é isso aqui Opa, 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 nada bom, nada bom Fazer um driftzinho bem agradável aqui Nossa, achei que eu fosse conseguir fechar Fazendo esse hairpin aqui, né, bem fechadinho, né Mas acabei me equivocando muito Fazer mais uma voltinha aqui Aí eu quero ver se eu consigo partir pra uma próxima pista E acabei jogando um pouquinho isso aqui, ó Curvão bonito, né Rapaz Uh, acelerei demais, acelerei demais E também não segurei esse terço, ó Acabei deixando o carro sair da pista Vamos lá Aqui tem que dosar O GTZ é forte, mano O bicho é muito forte Ô, caramba Aê Eita, recupera não Calma aí, calma aí Não tem que ter reto não, fio Vamos manter a curvinha aqui Dosar bem a aceleração aqui Que eu sempre acabo pecando no excesso Aê, moleque Aí sim Aí sim Transição agressiva, moleque Tem que ser a transição agressiva Transição fraca Não dá Dá resultado bom, não Aí sim, moleque Aí tá top, velho Nossa Acho que ele apertou o F2 Aí ficou meio invisível Que era pra ter dado uma pancadona nele Mas não deu não Boa, beleza Acabei errando aqui Putz, eu queria ter acertado essas curvas aqui Mano, são muito bacanas Agora eu vou fazer o seguinte, velho Vamos tentar Eita, poxa Ir pra uma outra pista Vamos ver essa daqui, ó Deixa eu ver Ela não terminando nada não, né Não, não termina não Beleza Já terminou de jeito que eu quero Vamos lá Vamos baixar aqui Eu queria colocar de dia, velho Mas aí tipo, eu falei Pô, vamos dar uma variada, né Vamos pegar um pouquinho de noite Pra ver se dá ok É pra não ficar ruim Eu não sei se essa pista aqui Ela tem um lado certo Tem um lado errado De toda forma Eu só sei de uma coisa Vou fazer drift de qualquer lado Não importa como Opa Rapaz Comi o terrão aqui, velho Mas vamos lá Rapaz Eu tô doido pra poder pegar um Um mouse aí Os DPI bem alto, tá ligado Que eu tava jogando Fortnite lá, mano Nossa, mano Na moral Preciso de bem mais Bem mais DPs pra poder conseguir Ter um ajuste mais preciso E eu não sabia que tinha Tanta diferença assim não, mano Sério mesmo Depois que eu fui pesquisar melhor Por que que é Por que que é tão difícil mirar Caraca Aí eu fiquei de cara, mano Mas se tudo der certinho Eu consegui vestir o mouse Maneiraço, mano Ah sim Tem gente que adicionei aí Ou não adicionei ainda Nas amizades aí, né Porque eu acabo esquecendo Que direto recebendo convite De amizade lá No Fortnite lá E não adiciono Não adiciono Porque já começa a partida No gás, tá ligado? Ah, e também tô querendo Fazer um encontro de carros aí, velho Pra... No GTA V online Pra PC, tá ligado? Aí eu vou promover lá No grupo do WhatsApp Direitinho lá Aí o grupo do WhatsApp Vou deixar na descrição Bem bacana pra vocês aí, velho Porra, mano Tô mandando bem melhor No Drift, hein, cara Pra que já tá um tempinho Sem pegar esse... Esse... Essa range aqui Pra fazer Drift, cara Até que tô segurando bem, bicho Caramba Tô pro aqui Já parado, já, velho Ó, já ficou Ó, tá vendo só Se eu vira lá Que eu comecei a me elogiar O negócio começou a cagar, velho Cara, esse Mustangzão É muito lindo, né, cara Bicho chique, velho Se eu vou dizer pra vocês Se eu gosto dele pra Drift Não Nunca... Nunca consegui ver ele Com um aspecto... De carro pra Drift, sabe? Nunca consegui ver dessa forma Ele é bem robustão, tá ligado? Tipo assim, ele tem... Parece que ele... Ele tem um outro ar, né, velho Aquela coisa Tá nos olhos de quem vê, né, mano De dia esse Mustang Ele fica muito mais bonito, velho Na moral Como tô com pouco tempo Pra poder gravar Então eu tô tendo que fazer Do jeito que dá aqui, velho Senão não vai Só não sai O peninho Perdi essa curva aqui Por uma bobeira, hein Ainda bem que eu freio antes, ó Já era pra ter regaçado o carro ali na... No guarde-rei, mano Caraca, mano Minhas transições estão... Tão absurdas, mano Não é querendo falar, não Mas... Cansarolas, mano Opa, ó Falei Ei, butuí Cala a boca, velho Ai, ai, ai Tá vendo? Cara, gostei Vamos fazer o seguinte Vamos passar pra uma outra pista aqui, mano Quer trazer... Quer trazer pista, mano Quer trazer pista Hoje eu quero chegar nos lugares E mandar ver Bom, aqui eu não vou, mano Eu não vou vir pra cá, não, mano Porque por um fato muito simples, mano Essa pista tá aqui Não, essa aqui não é pista, não Achei Essa pista, mano Eu gosto dessa pista, mano Na moral, velho Todo mundo fica aqui, velho É a pista mais agradável que tem do jogo, na moral Pista mais agradável Vamos lá NPCzinha assustada aqui Na moralzinha Assustada na moral Não tem como, né, velho Impossível, né Voltando na moral Tá assustado, velho O futinho Ó Achei que pudesse jogar um curvão Mas eu esqueço Que os carros não tem tanto esterço Eles tem bastante esterço Mas não tem o quanto A gente precisa quando faz uns curvão Muito fechado Aí tem que tomar cuidado Os malucos parados na pista Caramba, bichão Tô acertando o drift demais, velho Cê é louco Tô arregaçante hoje Hoje tô arregaçante, mano Aqui, ó Comigo é Olha a drift speed, moleque Agora correndo muito Vamos lá O que que foi? Ah, o cara buzinou Eu pensei que fosse comigo Vamos lá O cara E o bom é que hoje Não tá dando nenhum travamento Cabuloso, mano Tá tudo na moralzinha, mano Ó Vai começar Amanhecer Coisa boa, mano Na moral Coisa boa Quando começa a amanhecer É bom demais Vai pra lá Filho da desgrama Só falta ser um administrador Que tá parado ali Opa Errei a corvinha Que chato, hein, mano Opa Foi mal, brother Foi mal, brother Pode passar Outro na contramão Você sabe qual que é a mão certa Fioti, vambora Não acesa com os manos aqui não, velho Rapaz, quero fazer twin com esse tacume aí, velho Vamos ver se eu consigo Passar o bichão, velho Porque esse aí É outro medo dele Tá mais bruto Que qualquer coisa, hein Ó, louco Ah, mas o cara já tá começando a correr já, velho Aí não tá fazendo uma drift Tipo, vambora Faz drift, ninguém Bora Ah, ele pega pouquinho ângulo Tipo, ele acha que tá fazendo drift pra caramba Ele tá pegando pouco ângulo Por isso que acabou batendo em mim, pô Ó Se eu tiver que acompanhar o cara Eu não vou fazer drift, não Ah Vai com Deus Eu vou fazer drift, fião Quero aproveitar essas curvas aqui Fazer coisa bonita, velho Opa Isso não é bonito, né? Se bem que isso não foi nada bonito Tudo bem, rapaz Nós contornamos, não tem problema não, velho Erro não Vocilou Vocilou Fiz uma besteira agora, mano Fiz uma besteira Eu vou tentar fazer um 360 em algum ponto aqui, velho Vamos ver se fica Oxi Fui olhar o celular aqui Opa, segura aí, Xune Não Não, 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 não Não, 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 não Era pra ser aqui o 360 Mas mandei malito Mandei malito Mandei malito Vamos fazer de novo aqui, velho Vambora Que não me contento em fazer besteira, não Vamos lá Os caras abandonam o carro, mano Os caras são um bolilão bom mesmo Ó Top, hein, seu mustangão, hein, velho Criador mais ainda inscrito Trazendo pelo menos mais um Mustranga Mustranga Ah, mano Pô, esse aí eu também aqui não tá bacana, velho Vai pra lá, vai Vai pra lá Tentar trazer o 360 mais pra frente Tô errado Pô, tô acertando hoje as curvas E tô errando o 360 Que é a coisa mais fácil que tem, mano Acho que eu fiz pro lado errado Só acho Só acho De 360 hoje eu tô de parabéns, hein, mano Tô errando muito, velho Mas pelo menos o drift tá bonito Agora o carro tá uma porcaria, mano Olha como tá sujão, mano Até parece que eu tô dando na terra, mano O carro tá ralizeiro, velho Ai, raline GTA V Sim, galera Eu vou trazer pra vocês o raline GTA V, tá Esquenta não Essa é uma outra coisa que eu também quero fazer Que é trazer a galera de PC pra jogar comigo também Fazer isso aí, né Ah, mano, você tá de brincadeira, né, velho Você tá de brincadeira, né, mano Seis vira, né Puts Mas de boa, acontece O cara também não vai saber qual fazer o 360, né Pra ficar tentando Hum Se eu tivesse feito dentro da pista certinha Seria mais bonita, hein Não vai dar erro, não A gente vai tentar mais uma vez lá na frente, lá Que porcaria Pera aí Porra, mano Sai daí, mano Tenho certeza que essa merda de administrador Eu vou nem mexer com isso, velho Depois de ser bonito, tá ligado Não quer não Puts, mano Pera aí, pera aí Desculpa, galera Eu vou ter que acertar um 360 aqui, velho Eu não me contento Não me contento dessa forma Ó, fica só de olho O Zork bateu Se ele não for expulso O cara não é administrador Eu também quero bater Só vendo o Zork aí Vai, vai Meu Deus, mano Aqui eu não tô conseguindo acertar 360 Mas nem que a pau, mano É uma questão de honra, mano É a última vez Ou eu não me chamo o Butui, mano Vamos de novo, mano Vamos ver O que será que eu tô errando, mano O que será que eu tô errando Vamos lá, galera Ah, moleque Tá de brincadeira Tá de brincadeira comigo, hein Ó, o Zork já não tá mais aí, mano Eu acho que o cara foi banido, hein, mano Aquele era o Zork do GTR lá Era ele mesmo Foi banido, velho Foi banido Não sei por que que não apareceu Um avisozinho Ou ele saiu da sala mesmo Sei lá Eu tenho quase certeza Foi banido esse maluco aí Vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos lá ver se Vamos botar Em prova lá Vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos direto O Zork dele aqui Não, Evik Não sai não Pronto, bate nele aqui Pronto, bate em você Vamos ver se eu saio Não, não saí É, o cara saiu mesmo Por conta Sai daí, moço Opa Segura esse curvão, mano Putz, mano Se não fosse comida de terra, né, velho Ó Ó Nossa senhora Bom, galera Espero que vocês tenham gostado bastante Tá aí, velho Mustangzão GT Obrigadão pela participação, mano Que de toda forma Quando vocês pedem um carro, mano Vocês participam do vídeo Não só por causa do comentário Mas porque vocês ajudam É, positivamente Com uma ideia, tá ligado Isso pra mim, cara É muito legal, velho É muito legal mesmo, beleza Então é isso aí, galera Deixa o seu like Muito obrigado E até a próxima